Mata a mata, hein, equipe! Olha o hipfire dela, presta, cara? Excelente! Excelente! Ah, ele não me agravou nada, né? Tô comigo que essa Tec9 não mata, velho! Não mata a puta! A gente tá se distanciando! A gente tá se distanciando! A gente tá se distanciando! Não, tá, cara! O Red Glute é um monstro ali! Senyori, senyori e senhora! Eita filha da puta! Porra! Ele não seca, cara! Eu fico puto também quando ele não seca, cara! Porra! Eu ri demais aqui! Porra! Eu também fico zangado! Tem como outro pra deitar o teno, meu! Caraca! Mano, enchi os cara de tiro! Os cara não morreram, velho! Caraca! Tem dois caras aqui! Ah, eu não volto mais ali, né, cara! É, dois caras não! Cara! Bicha! Minha Mac 10! A LC 10 não mata, velho! Só pode ter conexão, velho! Na moral! A LC 10 tá excelente, cara! É, não, pô! Tem que atirar! Uh! Tirou a onda, ó! Ah! Ah! Só o que me resta, né? Pegou esse cara aí, King? Rapaz, eu não peguei ninguém não! Mas o Max só passou aí! É que eu lembrei que eu lembrei! Ai, meu deus, velho! Ah! Droga! Marquei! Marquei! Demorei! Tô cabeça da outra classe ainda! A LC 10 não mata, cara! Não mata! Com vida, não mata! Ai, doidão! Hummm! Nossa, doidão! Ai, doido! Ai, doido! Qualquer arma ganhei de mim, cara! Tem que matar o cara de lado ou de costa, mano? Caralho que a LC 10 é uma bosta, mano! Tem que matar a DRAM. Ah, que caralho! Ai, doido! marginal, não arrepender de casa. Tem que matar o cara! E aí, tem que matar o cara! Saiu! 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 Na moral, essa é a NC-10, é muito ruim, velho. Eu não tô gostando dela mais não agora. Horrível essa arma, é uma merda. Não, eu gosto dela ainda, mas eu acho que ela agora tá pulando mais do que antes. Meu Deus, não mata, velho. Atenção, tá falando a caminho. Olha esse campo embaixo da recepção ali do hotel. Onde? 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 Obrigado, King, tu me salvou. Morri, 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 morri. Ele tá lá. Se for ele, né? Que farazinha aqui, né? Olha aqui a... a ponerinha. Ah, os caras não pegaram, não? Quero que ele venha, velho. Vou colocar a mina de gás bem aqui, dentro do hotel. Dentro do hotel. Nossa, o cara veio abaixado, velho. Ah, o cara agora veio abaixo. O cara veio abaixo. O cara veio abaixo. Olha o cara aqui. Passou, passou. Boa, valeu, Yori. Opa. Nossa. O cara tá ali em cima, velho. Mataram. Bora, amiguinho. Bora, amiguinho. Bora, amiguinho. Bora, amiguinho. Bora, amiguinho. Traz, Yori. Traz, Yori. Destruí minha torreta. A sua torreta SAM foi destruída. Tô deixando aqui. Cadê a torreta? Ah, esse caneta é bom. Vai, cadê o cara, velho? Matou aqui. Agora não sei mais o que foi. Putz, Grilla. Ah, esse caneta é bom. Baixa aí. Tá dando mal essa. Nossa. Boa, James. Boa, James. Boa. Muito bom. Olha o Yori. 110. Esse cara aí. Toma. Eita. Simplesmente estuprou o cara. Tira na cabeça e outra em qualquer lugar. Tira na cabeça e outra em qualquer lugar.